No meio de uma potencial reestruturação de dívida, endereçar a estrutura de capital da companhia, esse é o momento ideal para fazer isso? E a gente está muito seguro que sim. Como a gente acredita na companhia, acredita no futuro da companhia, acredita nas pessoas que estão na companhia, a gente tem certeza que esse ano a gente vai endereçar o tema da estrutura de capital da companhia e, portanto, a gente não precisa esperar nada para fazer. A gente tem que tocar o dia a dia da companhia operacional já mirando aonde a gente quer chegar, independente da estrutura de capital, que será resolvida esse ano. A gente está confiante que a gente vai fazer isso. Então, não tinha por que esperar, aguardar. A gente está tocando a companhia do ponto de vista operacional. Acho que eu respondi no call de sexta-feira, não sei quem acompanhou. Teve uma pergunta sobre isso. E foi exatamente isso que eu falei. Nós estamos tocando a vida operacional da companhia, transformando a companhia e melhorando a companhia a cada dia. E vamos continuar fazendo isso. E a marca que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje representa a segurança e o futuro que a gente acredita que a companhia tem.